Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus Puxa o fale, sanfoneiro Olha o raqueiro, o carcaraíbe E o bilonjo, o forró Segura! Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim, quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada esse ano É nós de novo É, é nós de novo